Clix, Chico Veterinário, Dr. Oeste, Pastor Jeremias, Chiquinho Teles e Vereadora Irma Aramuxo. E deixando o último, o proponente dessa sessão, o Vereador Carlos. Até porque, quando se fala de eventos e de solenidades, quando se toca a epiderme popular e o suor do trabalho, geralmente ocorre a proposta do que é o carmão. O carmão cheira, o carmão vem do povo. O carmão, na sua formação, desde criança, aprendeu atrás do balcão o que é servido e continua servindo até os dias de hoje. E o comércio, que é um dos setores mais importantes para a economia do país, em campo grande, também é fundamental. Seja feito por aqueles que têm instrução ou não. Seja feito por aqueles que têm nível intelectual ou não. Seja feito por aqueles que são fornecedores, investidores, consumidores, empregados ou funcionários. São vocês que materializam na força do quarejo e no atacado, o cotidiano, o desenvolvimento e o progresso de uma comunidade. Estamos no mês de outubro e diz a providência de Deus que o dia de vocês, efetivamente, fosse comemorado no dia do nascimento de meu Pai. 30 de outubro, aliás, se nós buscarmos um pouco a memória da história do dia de vocês, quando começou, foram 5 mil funcionários que não tinham volta, que não tinham salário exato, que não tinham horário de trabalho. Se reuniram e foram até o Palácio Carlete, aonde funcionava o barulho.